nada três ticoca ensinando como que toca vaca essa vaca vinha aqui eu só vou deitar para o lado eu abro com eu vou ir também filho acho que eu não vou ficar aqui do lado de trás de cerca ela deitar cada um ela passar por aqui cada um por si tá ticoca e para quem chegou aí agora nesse vídeo nós tem que tocar essa vaca para nós ir embora e qual que ela vai descer de volta se nós ficar aqui a bela descer é uma palavra vaca rapaz é o blusa vermelha vaca não tem moça era só poupar seca e aí e aí e aí e aí e aí e aí o coração a milho eu não acho que é isso aqui é isso